Um homem raptou um bebê aqui na nossa região por não aceitar o fim do relacionamento. O Tuliamâncio tem as informações e ele foi preso, né, Tulio? Foi sim, Rafa, mas deu trabalho, viu? Isso aconteceu em Santa Vitória, a 200 quilômetros aqui de Uberlândia, e a vítima foi uma criança de dois anos. O autor do crime era namorado da mãe dessa criança. A mulher contou para a polícia que vivia um relacionamento complicado com esse homem. Ele já havia agredido diversas vezes essa mulher. E depois de uma discussão, ele raptou o garotinho de dois anos. A polícia simplesmente revirou a cidade de Santa Vitória nesse final de semana. Não conseguiu encontrar a criança, mas chegou a informação de que esse autor estaria no distrito de Chaveslândia. Então os policiais foram para lá e encontraram esse homem. Primeiro eles resgataram o bebê, que está bem, a criança de dois anos, e o homem foi preso, o autor. E a mãe dele também foi detida, porque segundo a polícia, ela ajudou o filho a planejar esse crime e a executar também, Rafa. Que coisa absurda. Obrigado, viu, Tulio, pelas informações. Eu tenho flagrante agora, flagrante de acidente aqui no nosso estado. Quem tem as informações é a repórter Ellen Vilela, que participa com a gente novamente. Por favor, Ellen. Rafael, os dois rapazes de 19 anos ficaram feridos após baterem um carro. De acordo com a polícia militar, o condutor da moto contou que seguia pela rua Juvenile Amélia Pereira, com a avenida Coronel Moacir José da Silva, quando de repente surgiu um carro desrespeitando a placa de parado obrigatória. Câmeras do circuito de segurança de uma casa filmou o acidente. A vítima conta que não conseguiu frear a tempo e bateu na parte traseira do veículo. Esse acidente foi registrado em Jaíba, no norte do estado. O hospital municipal da cidade, eles foram levados para lá por uma equipe do SAMU, viu, com suspeita de fratura no braço e escoriações nas pernas. O passageiro também sofreu escoriações nos braços e nas pernas. O motorista de 32 anos explicou que estava prestando socorro ao marido, também de 32, que sofre de problemas cardíacos. A motorista explica que por esse motivo estava nervosa e não observou a placa de pare. Acabou causando o acidente. O casal também foi levado ao hospital. Tanto a moto quanto o carro estavam com a documentação em dia. Rafael? Obrigado, Ellen Vilela, pelas informações. A placa está evidente na imagem, você viu, e infelizmente aconteceu esse acidente. Hoje, centenas de pessoas participaram de uma manifestação pedindo justiça, no caso da dentista Roberta Pacheco, em Patos de Minas. O Elcio Fonseca conta mais sobre esse manifesto que foi realizado aí na cidade. Por favor, Elcio. Sim, Rafael, olha, a manifestação foi em Três Marias, cidade a 200 quilômetros aqui de Patos de Minas, onde vive a família da Roberta Pacheco. Amigos e familiares caminharam aí por várias ruas lá de Três Marias, com faixas e cartazes, pedindo justiça e também esclarecimento do caso, né? A manifestação teve, inclusive, a participação da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas, a Marília Campos. E falando em assembleia, na semana passada teve uma audiência lá na Câmara de Vereadores de Três Marias e ficou decidido que vai ser criado o Dia Municipal de Combate à Violência contra a Mulher. Então, é isso. Lembrando que a Roberta morreu no domingo passado, né? Depois de 12 dias em coma e o namorado dela, o médico Daniel Tolentino, foi preso na segunda. Um dia após a morte, ele continua no presídio Sebastião Satiro aqui em Patos de Minas e a Polícia Civil continua investigando o caso. Obrigado, El. Você está vendo as imagens. Olha quantas pessoas participaram desse manifesto cobrando justiça. Agora, o fato que vem assustando muito a nossa sociedade é que são tantos e tantos crimes, são tantos e tantos feminicídios, são mulheres que, infelizmente, são vítimas da violência, muitas vezes dentro de casa e pelo companheiro. Claro, esse caso está sendo investigado lá no Alto Paranaíbe, lembrando que o médico Dr. Daniel Tolentino, ele continua preso, suspeito de participação, nesse caso, envolvendo a dentista Roberta Pacheco. A viúva do sargento do Corpo de Bombeiros, assassinado no ano de 2012, foi condenada a 21 anos de prisão. Kelson Venans tem as informações sobre essa condenação, esse julgamento que aconteceu, ou seja, ela envolvida, nesse caso, na morte desse bombeiro, né, Kelson? É isso mesmo, Rafael, esse julgamento aconteceu esse fim de semana na cidade de Araxá. Kelly Lima Alves foi condenada a 21 anos em regime fechado. Ela pode recorrer da decisão, mas ela terá de fazer isso no presídio, já que não cabe ela recorrer em liberdade. Ela, inclusive, já foi encaminhada ao presídio. Ela era esposa do sargento do Corpo de Bombeiros. O julgamento foi presidido pelo juiz Cláudio Henrique Cardoso, que decidiu por esse processo encaminhá-la ao presídio. Esse caso aconteceu em junho de 2012. Gisley, que era o marido, tinha apenas 38 anos e foi morto na porta de casa. De acordo com as informações levantadas pela polícia, ele foi morto pelo suposto amante de Kelly, com vários tiros. Inclusive, este suposto amante já teria sido condenado em 2015 a 15 anos de prisão. A gente vai acompanhar todo o fato, porque cabe, como eu disse, decisão, mas a gente espera que tudo seja feito da melhor forma possível e que a justiça, claro, seja feita acima de tudo. Rafael. Isso mesmo.